Vamos ver se as receitas de Youtube dão certo? Vamos fazer um macarrão hoje, tá? Ó, vou botar sal, cozinhar o macarrão E vou fazer um macarrão frito Primeiro a gente cozinha ele um pouco Depois a gente frita ele Vamos lá, galera! O cozinheiro das estradas! Na estrada Gombambam! Sal na água Depois, ó, pra temperar depois com temperinho sazon e sal Tá aqui o macarrão, macarrão parafuso Quem vai fazer é nós Macarrão Vamos colocar o macarrão para cozinhar Beleza? É tudo meio a olho, assim Nada pesado Ah, tantas gramas disso, tantas daquilo, não É assim mesmo Já guardei o potinho no lugar E voltaremos Então tá, né? O vento pegando aqui Eu vou escorrer a massa aqui Vou botar no papel toalha Pra deixar ela absorver toda a umidade Tá bom? Vamos secar ela o que der E depois Vamos fritar Essa massa, tá bom? Eu cozinhei mais do que devia Então vou fritar Só essa quantidade aqui Deixar ela secar bem Beleza? Olha como essa mangueira estufa Olha como ela incha Olha só Olha aqui Ela é bem fininha Por que isso? Isso nunca aconteceu Olha aqui Olha aqui Arrachou a mangueira aqui Caramba meu Vai sarei Pois então galera Já consertei a mangueira Nunca aconteceu isso comigo da mangueira estufar desse jeito Olha como estufou a mangueira E ela arrebentou aqui Bem pertinho aqui Acho que foi por causa do calor Olha aí meu dedo Arrancou o couro do dedo Saiu o couro do meu dedo Cara Eu quando estourou O fogo saiu pela mangueira Assim Eu corri Puxei a mangueira Puxei ela E aí virei Óleo em cima da mão Não deu certo É sei lá se deu certo Não deu Vamos provar Vou provar um pedacinho Não está temperado ainda Mas está boa O problema é Esse O que que acontece Não é a primeira vez Que acontece Eu ter problema Com mangueira de gás No caminhão Já aconteceu no passado E hoje aconteceu de novo Olha aí Ela estourou Ou ela escapa Às vezes aqui ó Nessa emenda Ela escapa E olha o tamanho da merda Olha o tamanho da merda Olha a minha mão Arrancou o couro do dedo fora O óleo quente Porque com medo de pegar fogo E dar uma cagada maior Eu puxei a mangueira né E aí o óleo veio Caiu por cima da minha mão Tudo bem Fiz aqui A receita que eu queria fazer Dá para soltar Fica soltinha Fica ó Vamos provar Trocante Gostosa Isso que o tempero Estava só na água né Mas Olha o que aconteceu Olha aí Botando no lixo É O perigo Mora Aqui Por que que eu digo Com certeza Já aconteceu com você Que está na estrada Se comigo Já aconteceu umas 3 4 vezes O que que não acontece Com os outros Não foi só nesse fogão Foi no outro fogão velho Foi No outro fogão Quando eu trabalhava Na outra vez Então isso não acontece Só comigo Entendeu É certo É um problema É um perigo É um risco Que a gente corre Tá Eu não sei Não sei por que Esse gás Estufa tanto Mangueira Esse gás Já está aqui Desde julho Do ano passado Estamos agora Em fevereiro De 2023 Desde julho De 2022 E ele parece Cada vez Tem mais pressão Vai durar uns 20 anos Esse gás Tá doido Pior é a dor Que estou sentindo Na mão aqui Tá bom Vou fazer um temperinho Molinho E o mostarda 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 não tem Ketchup Maionese E pimenta Para mostrar Para vocês Tem que comer Tem que comer Não adianta Tá aí Então tá aí O vento está forte Na galera Fazendo barulho A chave de fenda Que eu usei Para consertar A mangueira Não adianta Ó Maionese É o pote Que eu tenho Ketchup E um pouquinho De pimenta Certo Agora eu vou pegar Uma colher Um garfo Vou ver que vai vir Um garfo Peguei lá No meu vidro Lá Ó O vento Tá forte Tá forte Aí ó Tá vendo Tem que estar Segurando a câmera Aqui ó Não para No tripé É por causa do vento Cara Que coisa Mais braba Mas tudo bem Tá aí ó Vamos ver Como é que vai ficar Deixa eu provar Provar Ó Tá vendo Ó Bom Apesar da minha mão Queimada E tudo mais Deu boa Ficou ótimo Beleza galera Muito obrigado a todos Que vêm a ter aqui No nosso canal No nosso vídeo Na estrada com Bambam Bianchini Transportes E o poderoso Holandês voador Buscando léguas e léguas De estrada Num horizonte sem fim Música 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 Música